Boa noite André, qual a sua opinião sobre o porquê a direita não é tão unificada quanto a esquerda? Pergunta interessante do Frank Soares aqui, cara, é porque eu acho que a esquerda, ela tem um único propósito Caraca, eu vou ter que limpar esse óculos A esquerda, ela tem um único propósito, né? Que é matar pobre e roubar dinheiro das pessoas O propósito da esquerda, ele é muito bem definido É roubar dinheiro das pessoas e matar pobre Esses são, tipo assim, o modus operandi, eu acho que é o foco É muito mais fácil tu seguir uma cartilha que prega poucas coisas Como, por exemplo, matar pobre, né? E roubar dinheiro das pessoas pra viver de parasitagem É muito fácil Já na direita, e todos os tons de direita que nós temos no Brasil Eu diria que até os libertários, até os anarcocapitalistas São muito mais de direita do que de esquerda, obviamente, né? Então a gente tá mais no espectro mais à direita dessa brincadeira toda As lutas da direita eu vejo que são muito mais fragmentadas Tem pessoal de direita que o cara é conservador Então ele prega pelos bons costumes, contra o aborto e tal Aí tem o pessoal que é os libertários, né? Que pregam pela liberdade econômica, por menos impostos e não sei o que E essa turminha, ela geralmente, geralmente o pessoal que é de direita E que é libertário e que prega por menos impostos e tal Geralmente essas pessoas, elas não tão muito a favor da pauta dos bons costumes Por exemplo, tá ligado? O pessoal não tá tipo assim, ah, vamos proibir o aborto Irmão, eu não tô nem aí pro, enfim, os libertários, né? Eu não tô nem aí pra liberação ou não do aborto Eu quero que nós temos menos impostos pra sobrar dinheiro no bolso das pessoas Pra as pessoas subir da classe C pra D e assim por diante Pra as pessoas subirem de classe, né, cara? Pra as pessoas subirem de classe e aí poderem ter essa liberdade econômica Fazer com que elas possam sair do curral intelectual e do curral eleitoral Então, tipo assim, eu vejo que a direita tem muito mais tons, sabe? Tem muito mais fragmentações do que a esquerda Que prega única e exclusivamente matar pobre, né? Matar de fome, deixar o pobre cada vez mais pobre e tudo mais E roubar dinheiro pra viver de parasitagem Então, tipo, na minha concepção é isso Obviamente, se vocês acharem que eu estou errado Por favor, deixem o comentário Daqui a pouco eu estou aberto a receber uma infusão aí de conhecimento de vocês e de casa Porque a mente coletiva de vocês é muito mais inteligente do que a mente De um ex-favelado com supletivo de segundo grau, tá? Então, comentem aí, cara, o que vocês acham, né? Eu acho que tem essa treta, né? A direita... E outra, né, cara? Eu que sou anarcocapitalista Eu prego a questão, tipo assim Eu não estou ali pra resolver nenhum problema, na verdade Eu não estou ali pra resolver nenhum problema Eu estou ali pra apontar O Estado está atrapalhando Sai daqui, entendeu? E eu sei que muitas pessoas falam, né? Pô, mas o anarcocapitalismo nunca vai acontecer Show de bola, irmão? Provavelmente no nosso tempo de vida De todos nós que estamos olhando essa live Provavelmente no nosso tempo de vida Nós não teremos, assim, o anarcocapitalismo chegando Mas eu vejo que a cada coisinha que a gente tira do Estado A cada poder A cada poder que a gente tira do Estado Um pouquinho de grão em grão A gente vai diminuindo ele Eu teria uma vida muito melhor Eu tenho certeza que todos vocês teriam uma vida realmente muito melhor Se o Estado que rouba praticamente tudo que a gente produz hoje Se ele fosse menor Se ele fosse 50% menor 70% menor 80% menor 99% menor Entendeu? Tu imagina que nós temos um Estado mínimo do mínimo do mínimo de tudo Entendeu? Cara, talvez nós, anarcocapitalistas Nem falaríamos assim Pô, vamos ter que eliminar esse finalzinho Essa raspinha do taxa do Estado Não, se ele não está me incomodando Se ele não está estuprando sistematicamente A população para roubar impostos Para levar da classe produtiva Para a classe improdutiva da sociedade Eu vejo que o Estado poderia existir Num cenário como esse Mas ele vive hoje num cenário Onde ele leva mais de 50% de tudo que a gente produz Entendeu? E ainda fala Não, não tem dinheiro para fazer nossas coisas Então comprem títulos do governo Vamos imprimir dinheiro Vamos gerar inflação E vamos estuprar pobre com o imposto inflacionário Que é o pior imposto de todos os tipos já criados Então, essa é a minha concepção Vamos ver o que vocês estão falando aí